Vamos aqui na minha escola Essa é a classe do TJ Yes, demais Oi pessoal, tudo? Bem Estamos aqui na escola do TJ Para entregar o material escolar E conhecer a professora Aqui é a entrada da escola Bem-vindo de volta TJ Panthers E hoje vai começar a escola Yey E o primeiro dia da escola Aqui está O professor Para onde passa a classe Vamos lá em Para lá classes Essa é a cafeteria Ele come, come e lancha Classe dele De terceira série E o tema é Todos juntos podemos mover as montanhas Aqui é o cantinho da leitura Aqui é o cantinho da emergência de escape Aqui tem as direções Os livros Acho que O mapa O sul se seguia a classe A lista de todos os aniversariantes O TJ está ali O relógio clássico Todos os materiais que os parentes trouxeram Aqui tem uma pia Para secar a mãozinha Aqui está Aqui está onde eles colocam todas as lancheiras Aqui tem um banheiro Aqui fora Todos os materiais que foram coletados Para cada criança trazer E ali coloca todos os deverinhos de casa Que bonitinho Olha Está tudo aqui dentro Olha que lindo Jey Essa agenda O livro dele de ciências vai ficar aqui em bem Olha Olha E o material dele todo vai aqui dentro Jey Ela falou que pode abrir esse e esse Aí agora vai ficar aqui dentro Aqui tem os livros Aqui tem os livros E os cadernos Quatro A cadeira dele Olha Aí Aí agora terminou a entrevista Lá O material Então Que demais Que demais Pera hein TJ Ele encontrou um amiguinho Legal Tchau 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 Tchau